oi pessoal Thiago Leonardo mais uma vez sejam bem-vindos depois de muito tempo sem gravar vídeos voltei vou agora dar uma dicas para vocês algumas dicas para vocês sobre como eu faço versões do português para o inglês algumas coisas que eu utilizo para me ajudar é se você já fala inglês para você vai ficar mais fácil então esse vídeo talvez não tenha nada assim de tão importante mas se você não fala inglês mas quer fazer uma versão de uma música em inglês essas dicas acredito que possam te ajudar sim tá primeiramente selecione uma música eu selecionei uma música que é a música da luísa sonza devagarinho ok é depois de selecionar essa música você vai até um site que tenha letras como aqui eu estou no site letras.com letras.mus.br e procurei a letra da música dela devagarinho você então copia essa letra desse site que você já encontrou você copia depois você vai no google tradutor sim gente o google tradutor pode te ajudar de vez em quando nem sempre está errado é e joga a letra lá é e seleciona português de um lado e do outro você seleciona inglês percebam que aquele já deu então uma 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 possível tradução né para você utilizar na sua música se você quiser pode utilizá-la ou não aqui a gente sabe que a gente não vai poder só pautar pela letra da música nós temos as rimas né a questão da divisão de notas então a gente vai utilizar esse aqui só como um rascunho para a gente fazer nossa para nós fazemos nossa versão que então eu copio a letra que saiu aqui inglês eu vou até o meu bloco de notas colo lá tá você pode utilizar o seu ovo de tanto faz e agora que são elas você vai ter que pegar a letra em português a melodia em português e tentar casar com o inglês vamos tentar utilizar essa 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 letra aqui que a gente pegou no google tradutor para ver se vai casar vamos ouvir a música original e vamos tentar seguir com a letra que nós pegamos vamos lá então vamos lá hoje você não me escapa vou te confessar que tu me deixa pirada vamos lá o que o google tradutor deu pra gente eu do not escape me today ao cheio da eo make me crazy vamos tentar cantar isso e o do not escape me to day ao cheio da eo make me crazy fazer as duas palavras no final das primeiras frases deram é é deram para rimar neto de com crazy né mais ou menos mas não dá né a gente já viu ali uma questão de divisão de das notas musicais não dá né então vou ter que tentar é adaptar esse texto aí então eo do not escape me today você não me escapa hoje vamos ter que mudar e do not escape me today baby you can go away baby you can go away baby you can go away baby tá dentro da mesma mesmo campo semântico então baby you can go away ou seja baby é bebê você não pode ir e o que eu tinha gol vai hoje você não me escapa baby eu can go away é todo dando a entender que ó você não pode ir embora Em outras palavras que você não me escapa Se eu não vou deixar você ir embora Ou seja, você vai ser minha presa Tá no mesmo campo semântico O mesmo significado Tá próximo Baby you can go away Baby you can go away Vou te confessar que tu me deixa pirada I have to confess I confess I confess you drive me crazy You drive me crazy Como vocês estão vendo aqui Eu estou utilizando o meu conhecimento de inglês Pra mudar as palavras, tá? Se você não tiver esse conhecimento Você vai ter que utilizar realmente o dicionário Pra te auxiliar E ver outras formas De colocar De trocar, né? Essas informações Também vou ajudar vocês ali com Umas outras dicas Fiquem aí, tá? Baby you can go away I confess you drive me crazy I have to confess you drive me crazy Baby you can go away I confess you drive me crazy Baby you can go away I have to confess you drive me crazy O mais certo seria I have to confess Eu tenho que confessar I have to confess Eu tenho que confess You drive me crazy Ou seja, você me deixa loucão Você me pira Como seria aqui I have to confess you drive me crazy Vamos ver se isso soa correto Também no instrumental da música Eu tenho o instrumental aqui E vamos tentar cantar junto I have to confess you drive me crazy Baby you can go away I have to confess you drive me crazy Foi, gente Foi Teve um pouco mais de palavras Assim, eu acabei mudando Assim, de visão Sim Mas Tá dando, né? Once again Mais uma vez Para ter certeza do que eu vou fazer Baby you can go away I have to confess you drive me crazy Sim, sim Tá? Então aqui Eu já Já tenho uma Uma versão confirmada Dessas duas primeiras frases Tá? E é assim que eu Costumo fazer Então vou lá no Google Tradutor Pego uma tradução possível Jogo essa tradução aqui No meu bloco de notas Vou ouvindo o instrumental E tentando casar a melodia Com essa letra Se não casar Eu vou colocando outras palavras Que estejam no mesmo campo semântico Isso se eu for fazer Uma tradução É uma versão literal, né? Ou seja, uma versão baseada Na letra da canção Que esteja adequada Mas pessoal Se vocês também quiser Fazer uma versão livre De boa Aí você não vai seguir Nada dessa coisa De pegar a tradução lá E jogar no Google Tradutor Você vai inventar mesmo A letra que você quiser colocar Aí você vai viajar E cantar o que você quiser Exemplo Se eu quisesse fazer Uma versão Literal E esquecer tudo isso aqui Vou seguir só a melodia Vamos ver aqui Como é que é? Hoje você não me escapa Baby I want You so bad Baby, I want you so bad Baby, eu te quero tanto When I look at you Oh, cachorro I feel so, so I feel so bad I feel so sad Quando eu olho pra você eu fico tão triste Aqui acabei de fazer uma versão literal Não estou seguindo a ideia original da Luisa Estou criando minha própria música dentro da melodia da canção Eu não posso fugir da melodia, mas eu posso fugir da letra Então isso aqui é uma versão livre Baby, baby, I want you so bad When I look at you I feel so, so sad So, so sad, né? So, so Vamos ver isso com o instrumental pra ver se casa? Vamos lá, internet maravilhosa Internet pobre é maravilhosa Baby, I want... Não, calma Vamos lá Baby, I want you so bad When I look at you I feel, feel so sad I feel, feel so sad I feel, feel Esse aqui é uma versão livre, ok? Baby, I want you so bad When I look at you I feel, feel so sad E aí eu vou deixando a imaginação me levar E vou escrevendo letra em cima do instrumental Não... é... nunca desgarrando da melodia, ok? Mas aqui no caso Como eu mostrei pra vocês A nossa versão literal Que é baseada na letra original Eu já tenho essas duas... Essas duas frases aqui montadas Baby, you can't go away I have to confess You drive me crazy Então depois que você escreveu isso O que eu aconselho você É... se você quer estar gramaticalmente correto Você pode ir em um... utilizar um aplicativo Que online você pode ter ele no seu navegador Você vai copiar a sua letra E você... é... vai até um aplicativo chamado Grammarly É... em que ele corrige textos em inglês, tá? Aqui está o endereço do site Depois vocês podem pesquisar aí E quando vocês entrarem no site Tem a opção de você instalar ele no seu computador E... logo então que ele estiver instalado Ele vai aparecer esse ícone aqui verde Com... é... Essa seta em formato de rodinha Em que quando você clicar nela Você vai ter a opção de abrir um novo documento Quando você abrir um novo documento Você vai para essa tela aqui E aqui então você pode digitar o seu texto Aqui no caso eu vou colar a letra que a gente estava fazendo lá Para ver se gramaticalmente está correto Ok? Se tiver algum erro O próprio site fala para você Hum... tem um erro Aqui ó... Aqui eu tive um erro de pontuação Pontuation Ok? Tive um erro de pontuation E qual é? Na palavra baby Depois do baby Eu teria que colocar uma vírgula Então o site vai te ajudar E o site ajuda você justamente com isso Para você... é... Corrigir qualquer tipo de erro Dentro da sua música Na hora de fazer a sua versão De português para inglês Tá? Vou colocar um erro por exemplo Vamos supor que se eu não colocasse to Posso ver como o site vai me avisar Hum... Ele me deu a opção I have confessed Ou seja, eu tenho confessado Mas não é isso que eu quero dizer Eu quero confessar Então é futuro Se fosse... I have confessed Seria o present perfect Que é um tempo aí que não existe em português Então não vou explicar para vocês No caso aqui Eu tenho essa opção Poderia have confessed Mas não vai ter... Não vai casar a melodia Baby, I have... Baby, you can go away I have confessed You are me crazy É... não dá Então é a to mesmo, tá? É só para mostrar para vocês Que o site Ele vai sempre corrigir o seu erro gramaticalmente Porém Na hora de fazer a sua versão O que importa é você seguir a melodia Então se você quiser fugir da gramática Não tem problema Você vai estar utilizando a licença por exemplo Que é esse direito Que todo artista Que é a pessoa que produz arte Tem para poder mudar Aquilo que já está normatizado Para o bem da arte Um exemplo Tem uma música aí muito conhecida Eu não lembro agora de quem é Mas tem As mina pira Gramaticalmente está errado essa frase Seria As minas piram Ou as meninas piram Mas a música é As mina pira Ou seja Matou totalmente plural Mas dentro de uma música É aceitável É licença poética Ok? Então pessoal É só assim que eu vou fazendo as minhas versões E também gostaria de dar mais uma dica para vocês Eu não vou fazer a versão toda Porque duraria duas horas esse vídeo E não é o propósito O propósito é mostrar para vocês Como fazer e vocês Seguirem aí as informações que eu estou dando A última informação que eu vou dar é essa daqui Existe um site chamado English Experts Experts Sorry Em que você pode por exemplo Colocar assim Como se fala tal coisa em inglês? Como se fala tal coisa em inglês? E são fóruns Em que várias pessoas Têm as perguntas parecidas Ou que você coloca a sua pergunta E elas vão lá e respondem Não Assim Assim que se fala em inglês Por exemplo Eu coloquei aqui um exemplo de pergunta Como se fala Pirar na batatinha em inglês? Aqui Isso dá um enter Já vai aparecer algumas informações aqui E tem uma pessoa que já fez essa mesma pergunta E já foi respondida Vamos ver então como se fala Pirar na batatinha em inglês? De acordo aqui com o site English Experts Experts Hello Como dizer pirar na batatinha em inglês? Resposta Buggle the mind Ou mind boggling É uma das opções Alguma outra pessoa deu outra sugestão aqui My suggestion It boggles my mind Whenever I study chemistry Ou seja Eu piro na batatinha sempre quando eu estudo química Outra opção aqui também Do Donnie Mendonça Que eu sempre sigo as dicas que ele dá Ele sempre é assertivo É falar Go bananas Que também serve como pirar na batatinha Muito louco né gente Go bananas Então she will go bananas when you tell her the news Ou seja ela vai pirar na batatinha quando você contar as notícias para ela Então go bananas também significa Ou melhor né Uma substituição assim possível de pirar na batatinha do português para o inglês Então esses fóruns vão ajudar bastante vocês na hora de fazer essas versões Porque dentro das músicas em português vão ter obviamente expressões que você não faz a mínima ideia como se fala inglês E pessoas que já moram nos Estados Unidos ou já tem conhecimento maior que você vão poder te ajudar nesses fóruns Ok Então indico também esse site Pessoal essas aí são as minhas dicas Posteriormente eu vou estar postando essa versão da Luísa Vou demorar um pouquinho Mas eu vou postar Porque vocês vão poder ver o resultado disso aqui que eu já iniciei a fazer E eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí Na confecção das versões de vocês É isso aí Beijo Até mais Falei demais Nossa Tchau